O que? A atitude do fundão, nosso grupo de pagode? E ela é o centro das atenções, ela, Cacá, Cacá toca, o bandeiro ali o tempo inteiro, ela revolta, ela dança, faz palhaçada. Aqui não tem como não rir, né? As meninas, faz muita palhaçada e eu sou muito, assim, rio de tudo, né? A gente gosta bastante de fazer as palhaçadas, com os treinadores também, acho que é bom para o ambiente ficar mais leve. É isso que ela faz o tempo inteiro, palhaçada. O que a gente tem? A gente tem um grupinho de pagode no busão, juntos a gente sempre se junta. Isso aí vem desde quando a gente jogou com o Arthur no 2011, que era centro olímpico, a Cacá toca e a gente tocava junto. E a gente sempre leva isso para qualquer clube que a gente vá. Dentro do ônibus ter o pagode, não ir para cada um com seu fone. Porque hoje em dia é mais difícil, não é todo clube que tem pagode no fundão, não. E aí a gente mantém isso. Cacá tem até uma música que ela sempre canta, que ela fez aí e a gente fica... Todo clube que a gente vai, a gente leva nossos instrumentos e canta. Então a gente tenta manter um treino leve de energia, eu falo, né? De brincar, a gente chega, faz a nossa altinha, a gente brinca uma com a outra, zoa uma com a outra. E tenta manter isso daí, para seguir bem, né? Porque sabe que só assim consegue chegar em algum lugar. Esse ano também teve o caso que a Pathy foi assaltada, derrubaram o celular dela. A gente juntou entre a gente, pegamos um trocadinho de cada uma e conseguimos juntar e comprar um celular para ela. Isso foi muito bacana também. Achei bem legal, ela ficou emocionada e eu acho que é isso, é a união de uma ajudar a outra sempre. Achei bem legal, ela ficou emocionada e eu acho que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Achei bem legal, ela ficou emocionada e eu acho que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso.